A Corte Quebrou A Corte Quebrou A Corte Quebrou o trabalho é bom a gente vai poder os decisos que se resolva o trabalho é bom a gente vai cá fica aqui e frente com a sua cama não pode pegar a terra do homem a forma e o trabalho é bom que a gente vai levar Um abraço, Alvarei! Um abraço, o cumprimento do seu velho! Um abraço, a gente vai! Um abraço, gente! Um abraço, Alvarei! Um abraço, Alvarei! Um abraço, Alvarei! O que que é do que eu tô falando? Um abraço, Alvarei! Um abraço, Alvarei! É, Alvarei! Camita Rosa! Um abraço, Alvarei! Um abraço, Alvarei! Um abraço, Alvarei! . O que é possível é o homem atrás, as mulheres na frente. Vamos com a missão para sempre. Perdoa-dama. 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 A grande rola, querido! Agora, meus dois, o que que é os dois, meus dois, bom, começa, puxa o caracol! Eu vou, Anderson, puxa o caracol, ei! Caracol! Caracol! E, caracol, meu amigo, essa foi minha, foi minha, foi minha! Agora, AA, para a competição! Caracol! O chão! E aí 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 a gente acabou tudo pra começar a Caminha Rosa o último do Praça é melhor, que ainda vai começar a Caminha Rosa a Caminha Rosa Nossa! Calote, calote, calote! Calote! Eita o calote! Continuando o calote! Vai que você já foi! Calote, calote! Ae! Agora a dama de um lado, trabalhando no outro. Quando passar esse tipo de calote, o seu marido! Então a dama trocada aí, trabalhando no lado errado! Que história é essa? Ae! 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 Eita, do nele, do país bonita, pai da família do Rosê! Vamos ao Brindadão, vamos ao Brindadão! Aê, o Caminho da Roça agora! Pegaram a fila do Caminho da Roça! Eita, quem ficou sem barco, quem sumiu! Ameião, vamos ao Brindadão! Olhe a gente na forma ele, oi! Ameião, vamos ao Brindadão, não vai! Agora, no mundo do Chá, se despedindo, só via as campanhas Rosânta! Põe, 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 eita, põe, eita, põe, põe! Ela é dois, 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 dois! Fã, roça! Põe, 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 põe! É, é, é! Aplausos